Continuando os nossos estudos de O Livro dos Espíritos, estamos ainda na terceira parte, no capítulo 4, Lei de Reprodução. Hoje vamos estudar o item Obstáculos à Reprodução. São contrários à Lei da Natureza, as leis e os costumes humanos que têm, por fim ou por efeito, criar obstáculos à reprodução, o que eles colocam, então? Uma lei geral para que o homem, com sua razão, vá encontrando a resposta. Ao dizer que tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral, faz com que o homem que vá dar a resposta a essa questão, a partir de sua compreensão daquilo que embaraça ou não a natureza. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Claro que o homem pode opor obstáculos à reprodução, desde que encontre uma justificativa de acordo com as necessidades. Aí tem o papel da razão. Veja a importância da razão humana, para ter critérios racionais que possam ser discutidos, que possam ser debatidos, sobre o que seja essa necessidade. E o homem vai aprendendo a fazer isso em conjunto. É assim que a ciência surge. É assim que a tecnologia surge. É assim que a vida moral deve se manifestar. A razão como elemento fundamental, para que o homem saiba aquilo que de fato se torna necessário, e aquilo que é desnecessário. Porque ele vai responder pelo abuso do seu próprio conhecimento. Com isso, a gente encerra esse item, e ainda vamos continuar nesse capítulo da Lei de Reprodução, no nosso próximo encontro. Até lá.